Bem, esse tutorial aqui é para quem se decidiu fazer uma revista, uma capa de revista. E aí a gente está sugerindo usar o Canva. Então é só escrever Canva no Google. Vocês vão precisar fazer um login rápido, usando a conta do Colégio Santo Ivo. Bem, eu já tenho a conta feita, mas para registrar, caso vocês precisem, quem nunca entrou, é só clicar em registrar, que ele vai perguntar por onde. Você escolhe o Google e coloca o e-mail e senha do Colégio Santo Ivo. Ele deve pedir alguma confirmação no e-mail, mas é uma inscrição comum. Gente, uma vez aqui no Canva, recomendados para você, vocês vão escolher aqui. Tem muitos templates prontos, não tem problema nenhum escolher um por outro. Apresentação, logotipo, histórias do Instagram, pôster, é uma ótima opção. Mindmaps, convites, infográficos também é uma boa. Enfim, vocês fiquem à vontade para escolher o template que vocês quiserem, tá? Eu vou escolher um infográfico. Eu vou ver aqui qual que me apetece, qual que eu gosto. Deixa eu pegar esse aqui, ó. E aí, pessoal, é muito intuitivo, tá? Vocês podem mexer em tudo aqui, ó. Quando você clica, por exemplo, aqui, ele abre opções de escrita. Então, desde fonte, tamanho, cor, ó. Vou trocar a cor para vocês verem. Olha aqui essa Business Startup Costs. Enfim. Se eu quiser excluir alguma coisa, eu posso. Tá, vocês fiquem à vontade para fazer isso. Tirar os símbolos. Usar esses aqui, ó. Tem fotografias prontas, formas prontas, outros tipos de texto, fundo. Olha lá. Só cuidado, quando tem essa coroa escrito PRO, é pago. Então, não use, tá? Se vocês quiserem pegar o original de vocês, vocês vêm aqui em uploads. E buscam, né, puxam do computador, ó. Salva as coisas em downloads e puxa. Pra cá. E aí, é só arrastar, ó. Eu clico. Deixa eu ver. Ó. E ele aparece aqui. Então, vocês podem mudar texto, enfim, construir. Essa campanha, né, essa informação de campanha por aqui. Aqui vocês podem adicionar uma página. Tá, não precisa. Acho que uma página é suficiente pra vocês. Terminou? Como é que vocês vão colocar isso na tarefa? É, tem dois jeitos. O primeiro desses jeitos é vir aqui nessa setinha. De download. E fazer um download, talvez como jpeg. Então, ó. Você vem em download. Tipo de arquivo, né? Formato. Pode ser em png ou jpeg. É o ideal. Download. Pode fechar essas coisas. Que ele já deve ter feito o download aqui pra gente. Deixa eu tentar de novo. Jpeg. Download. Ó lá. Baixou em zip porque tem mais de uma página. Se acontecer isso, ó. Abre o arquivo. Tá aqui, ó. E arrasta isso pra pasta de downloads. Se tiver uma página só, vai ser mais fácil. Você só clica aqui. Jpeg. Download. Aí ele baixou direto, ó. Jpeg. Outro jeito é share. Clicando em share aqui embaixo, ó. Share a link to edit. Ou para ver. Tanto faz. Copia o link. Vem na tarefa. Link. E cola o link. O que vocês preferirem. Adicionar o criar. Arquivo. Upload. E o download que vocês fizeram. E é isso. Não precisa colocar no documento, tá? Tá.